A polícia fez hoje uma perícia no apartamento de um dos maiores galeristas do país em Copacabana. Um incêndio destruiu parte do acervo do Marchand. Um laudo fica pronto em 15 dias. Os peritos vistoriaram o local onde o incêndio começou, provavelmente provocado por um curto-circuito no aparelho de ar-condicionado no quarto. A estrutura da cobertura, onde morava o artista plástico romeno Jean Boghetti, foi comprometida. O fogo, que levou duas horas para ser controlado, destruiu obras importantes da coleção de um dos maiores galeristas do país. Era neste apartamento em Copacabana que eram guardados trabalhos de grandes nomes da arte do século XX. As fotos publicadas pela revista Casa Vogue em dezembro do ano passado mostram como era a cobertura onde Boghetti morava com a mulher. Ainda não foi feito um levantamento completo das obras perdidas, nem há uma estimativa do prejuízo, já que o acervo é avaliado em dezenas de milhões de reais. Vários quadros raros iriam fazer parte de uma exposição inaugural do Museu de Arte do Rio, em novembro. Vamos fazer uma exposição muito bonita para me vingar, vingança nossa contra o destino. O samba de Di Cavalcanti, de 1925, uma das maiores obras do pintor brasileiro, foi totalmente perdido. Além da Floresta Tropical de Alberto Guinardi. Mas foram salvos o sono e o sol poente, de Tarsila do Amaral. O samba praticamente não existe. A minha frente sofreu muito pouco. Como é que foi? Sofreu bastante. Sofreu bastante. Tem o outro quadro guinhar, Floresta Tropical, também. São as duas perdas essenciais. Os outros nós estamos avaliando. As peças que se foram serão homenageadas. Nós as temos todas documentadas. E outras serão trocadas, né? Porque os artistas sempre foram capazes de produzir muita beleza. Então o que se perdeu de um Antônio Dias será substituído por outro Antônio Dias. O que se perdeu de um guinhar será substituído por outro guinhar. Quando as chamas começaram, a mulher e a filha do Marchand estavam no apartamento. Foram elas que avisaram o porteiro para chamar os bombeiros. As duas saíram sem ferimentos e conseguiram salvar alguns dos bichos de estimação da família. Mas um deles morreu. Mas o que mais me chateia é a pedra da minha gata. Estou muito chateado, estou a chorar. Não é por causa do quarto, é o meu gato preferido morrer. Isso. Uma lacuna irreparável na arte brasileira, no acervo cultural do país. Não tem como se repor. 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto